Cadê o gigante? Cadê ele? Cadê? Léo Rocha! Cadê Léo? E chegou a hora de sair do sufoco com o Léo Rocha. Léo, meu irmãozão, balança aí! Olha, Serginho, amigos do Balanço Geral, estamos em Aracaju, no bairro Soledade. E como você vê, olha o estado dessa rua. Mas, Serginho, estamos chegando aqui e contar mais uma história de uma pessoa que, diante de muitas lutas e problemas, está no sufoco e precisa sair dessa situação. Nós recebemos o pedido da Marta, mãe de seis filhos, casada, porém seu marido se encontra hoje recebendo um auxílio-doença por conta de um problema de saúde e recebe apenas 600 reais. Mora de aluguel, uma vida muito difícil, mas nós queremos mostrar para você e para todos os amigos que nos acompanham no Balanço Geral a situação dessa família. Olá, boa tarde! Olha, Serginho, estamos aqui na casa dessa família. Seis pessoas moram nesse cômodo. Fogão, geladeira, uma cama. Eu quero perguntar para você o que aconteceu, como está a vida de vocês, quais são as lutas que vocês estão enfrentando e quais as dificuldades que vocês estão passando aqui todos juntos. É, assim, tudo depois dessa epidemia, né, foi tudo apertado, essas coisas assim, depois dos anos. Aqui é muito apertado, está como um... É, esse meio está no chão, no colchão aqui. Aí, como chove, morre aqui tudo. Calma aí, então quando chove, tudo isso aqui morre? É, ontem mesmo largou aqui, fez aqui uma maiação, eu limpando tudo e escrevendo no balde. Aí foi que derrubou um sozinho hoje, né, para estudar aqui. Mas é essa a situação. Essa é a situação que eles estão vivendo. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Existe um empresário que, vendo a história de vocês, ele assumiu um compromisso de estender as mãos e ajudá-los. Eu quero buscar a ajuda desse empresário agora. Ele vai enviar um representante do mercado dele aqui para trazer alimento para vocês. Eu convido vocês a me seguirem agora. Vamos até o empresário que abraçou essa causa e vai ser o anjo da guarda hoje da Marta. Vem comigo. Olha, Serginho, já estamos aqui. E como você vai acompanhar, o anjo da guarda, o empresário, dono desse mercadinho, que abraçou a situação dessa família que está vivendo uma situação muito difícil. Acompanhe. Nós vamos estar pegando os alimentos e representando ele, vamos levá-la na casa dela para ajudar essa família que está precisando de tanta ajuda. Acompanhe a gente. Mais uma história, Serginho e amigos do Balanço Geral está chegando ao final. Vamos sair aqui do mercadinho. Agradecemos muito o empresário que abraçou essa causa e foi o anjo da guarda dessa família. Segue a gente? Eu tenho aqui ao meu lado a Mônica, né Mônica? É, sim. E o Mercado, então, ele se colocou à disposição para estender as mãos para essa família, não é isso? Com certeza. Se comoveu com a história deles e aqui estamos. Olha só, que bonito, não é verdade, Serginho? Olha, Serginho, esse quadro é maravilhoso. Mais uma história triste, chegando ao final feliz. Olha, Serginho, já estamos aqui novamente nessa casa. Eu estou vendo muita felicidade do rosto dessa família. Mônica, dá um soquinho aqui. representando o Mercadinho em Soledade, aqui na Soledade, que foi o anjo da guarda dessa família. Você está feliz? Sim. E você? Você? Que maravilha. E vocês, como é que estão se sentindo, sabendo que uma pessoa estendeu as mãos para ajudar vocês? A primeira vez, é adeus, né? Vocês fomem na Record também, né? E, né, viu aqui a cidade de nós, né? Né, assim, é agradecido a Deus, né? O único, né? E a posição aí da Record. O que me segura é Jesus, porque tem dia de eu até chorar pensando em virar esse menino, desse sufoco aqui, desse apertinho. Eu comecei a construir tudinho aí, aí não deu certo. Mas eu agradeço muito a Jesus, primeiro a Deus lá. Agradeço a vocês aqui também, que me ajudaram, tirou eu desse sufoco mais uma vez. E eu só tenho que agradecer mesmo. E eu quero dizer para todos que estão nos acompanhando agora, que esse é o retrato da família que luta para que possa dar o melhor para os seus filhos. Parabéns a vocês. E todos os que querem participar desse quadro Saindo do Sufoco, através do nosso e-mail, saindodosufococsergipe, arroba gmail.com. Um abraço, Serginho. Um abraço do gigante. E para todos os queridos amigos do Balanço Geral. Balança, balança. Tamo juntos.